Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a web here? Queremos agradecer a todo mundo que apoia o Dev na Estrada. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se barra dev na estrada. E também temos agora o Padrim. Entre lá em padrim.com.br barra dev na estrada. São mais de 100 pessoas apoiando esse projeto. E antes de começar o cast de hoje, a gente tem alguns recados. Fala aí, Ramon. Ah, cara. Hoje tem muito recado bacana, hein? Fica de olho aí. Bom, primeiramente, a gente vai mudar um pouco os formatos dos anúncios que a gente faz aqui no começo do podcast. Então, eu e o Ramon conversamos bastante. A gente viu que no ano passado, para quem escutou o cast, tinha muita coisa que acontecia no começo. Principalmente das frases dos apoiadores, das empresas que apoiam o Dev na Estrada. E a gente decidiu, conversou com as empresas que vão continuar conosco esse ano. E vamos colocar esse áudio para o final. Então, se você que gosta do Dev na Estrada vai começar a escutar o cast, esses áudios vão estar lá para o final. Então, você pode começar a ouvir o cast tranquilamente, sem precisar ficar ouvindo toda a mesma coisa no começo. Sempre você que gosta de ouvir o Dev na Estrada. A gente tem também outra notícia, que vai ser dois programas novos. Olha aí, cara. 2017, cara. Está prometendo, hein? Dois programas novos. É isso aí, cara. O primeiro deles é o DNA Community, que o Ramon vai explicar para a gente. Cara, é o seguinte. Eu e o Montanha, a gente estava conversando bastante. E a gente queria fazer um programa menor, um pouco mais curto, e um formato para a gente conseguir atender mais a galera das comunidades. Então, qual que é o foco desse programa? É falar um pouco mais sobre eventos, dar uma atenção maior sobre os eventos, falar sobre o que está rolando na comunidade, sobre o que vai rolar de bacana na comunidade, de repente trazer uma galera para falar um pouco desses eventos, desses projetos da comunidade. Então, ele vai ser focado exatamente nisso. Daí o nome, né? DNA Community. Então, essa é a ideia central do programa. Vai vir muita coisa legal, tem muita coisa bacana. E vamos seguindo aí. Só que tem um fator, né, cara? Tem um fator aqui que esses programas que a gente está fazendo, tanto o DNA Community como esse que eu vou falar agora, a gente vai precisar da ajuda de todos vocês. Então, para eles acontecerem, a gente não vai conseguir falar, afirmar o que eles já vão acontecer semana que vem. Isso tudo vai depender de todo mundo. Então, a gente vai pedir bastante ajuda de vocês para trazer essas comunidades para a gente. A gente pensou em fazer lá no GitHub, a gente criar um esquema de issues. E vocês postam lá para a gente. É óbvio, no começo a gente vai trazer mais também, vamos mais atrás disso. Mas a ideia é que a comunidade ajude também a gente listar esses eventos, essas coisas que vão acontecendo dentro da comunidade. E a gente vai fazer esse programa semanal também. A ideia é que seja semanal e que todo mundo colabore lá e a gente aumente a comunidade em si lá dentro, sabe? E acho que isso vai ser bastante legal. O segundo programa que a gente quer fazer, a gente vai chamar de DNA Feedback. Qual que é a ideia? A gente comprou um chip novo de celular. A gente vai disponibilizar esse número aqui na descrição desse cast hoje. E qual que é a ideia? A ideia é que vocês possam dar feedback para a gente em formato de áudio. E isso pode ser... De novo, a gente precisa da ajuda de vocês, precisa que isso aconteça para que dê certo. Então, a gente pensou assim, a gente tem bastante feedback lá no nosso site, o pessoal lá no Disqus comenta bastante e tal. A gente tem algumas coisas que a gente pede por DNF, que às vezes, algumas perguntas que as pessoas fazem por redes sociais. Você vai ter essa oportunidade agora de mandar essa pergunta ou dar um feedback por áudio. Então, é muito fácil. Todo mundo acha que, hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular, está ali na mão, está fácil. Então, a ideia é que seja uma coisa fácil. Você vai adicionar esse número, é o número do Devin na estrada. A gente não vai atender celular, simplesmente é para WhatsApp. Por favor, não ligar. Por favor, não ligar. É, a ideia é que se começar a ficar... A ideia é fazer um negócio legal, né? Se começar a ficar... Ter muita trollagem, essas coisas, infelizmente fica difícil, né? Então, a ideia é que fique legal, que tudo isso que a gente está propondo tem que ter ajuda de todo mundo. Não é só da gente aqui que vai sair esses novos programas. Mas a ideia é que vocês deem esse feedback, falem o que quiser, assim. Pode ser do episódio anterior, pode ser alguma coisa nova, pode ser alguma dúvida que vocês têm. E a ideia é que a gente leia isso num programa e responda colocando o áudio de vocês lá também no programa. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser um programa que vai aproximar mais a gente dos ouvintes. E vamos ver, vamos ver se vai funcionar, né, Ramon? Ah, cara, acho que vai ser bacana isso aí. Eu posso mandar também, se eu quiser, ou não? Só o pessoal mesmo? Você pode mandar, cara. Entendi. Não, só... E também, né, sexta-feira continua, nossa programação normal. A gente sempre tenta alternar entre pauta e entrevista. Às vezes vai duas entrevistas, às vezes vai duas pautas, isso normal. E a gente vai continuar com a programação normal. E um último recadinho antes de começar o cast agora. Já está bastante tempo falando aqui no começo, né? A gente falou que não ia ter mais isso. Que é que a gente também criou uma conta lá no Padrim. Então, você aí que pensou em apoiar o projeto e não gostou da plataforma do Apoia, assim, entrou lá, teve problemas e tal, a gente também tem o Padrim agora. Por que a gente resolveu fazer isso? Muitas pessoas deram feedback para a gente que estava com um problema no site, davam um problema no cartão, eles não conseguiam recolocar o cartão lá. Enfim, teve uma série, inúmeros feedbacks a gente recebeu. Algum deles a gente chegou a passar para a galera do Apoia-se para arrumar lá os problemas e tal. Mas é um pouco complicado, porque fica meio que a gente vira um filtro, né? A pessoa vem falar com a gente, a gente manda para o Apoia-se, o Apoia-se retorna para a gente, a gente manda para a pessoa e aí fica uma comunicação não tão boa. Então, a gente resolveu simplesmente criar uma conta num outro serviço. A gente não ficou pensando se era melhor migrar todo mundo e tal. Ia ser muito trabalho. Então, assim, são duas formas, são duas maneiras de você apoiar o projeto. São dois lugares. Se o dinheiro se dividir pelos dois lugares, eles vão para o mesmo lugar. Você pode ficar tranquilo com isso. E a gente vai somar os apoios, tá? Então, se, sei lá, 100 pessoas apoiar pelo Apoia-se, 20, 50 pessoas apoiar pelo Padrim, a gente tem 150 apoiadores. Esse é o número que a gente vai sempre falar e contar por aí, tá? Então, é isso. Lá no site a gente vai colocar, você vai ter duas oportunidades. Se, por acaso, enquanto você estiver escutando esse cast e ainda não tiver a opção no site, lá, em todos os lugares que tem apoia-se, pelo menos no link desse post vai estar lá. O site do Padrim, padrim.com.br, barra deve na estrada. E você vai poder apoiar a gente lá também. Beleza? É isso, Ramon. Então, vamos lá para o cast. Vamos aí. Sejam bem-vindos a mais um Deve na Estrada. Eu sou o Montanha e estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E os nossos convidados de hoje, Marcela. Olá. E o André Gumiele. Oiê. Bom, primeiro, muito obrigado a todos vocês por ter aceitado gravar conosco no Deve na Estrada. André Gumiele é uma galera que já conhece, a gente já fez uns casts com ele. E para quem não conhece, a Marcela, por favor, Marcela, se apresente para nós. Vamos lá. Pessoal, muito prazer. Obrigadão aí pelo convite também. Eu sou a Marcela. Bom, hoje eu trabalho com consultoria de comunicação, RP e marketing digital. Há alguns anos aí, nesse mercadão digital que não para de crescer. Muito bom. Você já deu spoiler aqui, né? Todo mundo já está vendo também no título do cast. A gente vai falar sobre marketing digital. E a Marcela, nossa especialista aqui, olha. Olha a resposta nas costas. Especialista. Ai, meu Deus. Transferiu. Na hora. Já é, né? Sentiu o peso. E para a gente... Esse é o asterisco. Esse é o desclama. E para a gente já entender de cara aquela perguntinha que não vai ter, né? Que é o que é marketing digital, né? Ban. Ban. Espera aí que eu vou te mandar o link da Wikipedia. Espera aí. É, está em azul. Espera aí. Eu respondo essa. Eu respondo essa. O pai Google vai responder para a gente. Obrigado. Já começou a resposta. É mil reais no Google. Mil reais no Google. Você soca mil reais lá. Beleza. A startup já está ali, ó. Nível máximo. Todo mundo te manda. Primeira página. A de ciência, né, cara? É isso aí. É isso aí. Olha só, gente. Já estamos respondendo. Futura. Então, vocês querem a resposta padrão ou uma resposta mais humana? Humana. Humana. Justa. É justa. É justa. É porque a padrão está na pauta que era a Wikipedia real. Então, vamos lá. Cara, não. É simples, assim. O marketing digital, eu falo que ele já existe desde sempre. Porque, tipo, a internet, a tecnologia, a empresa e a gente, as pessoas, sempre estivemos aqui, né? O que aconteceu foi que o marketing digital, ele se transformou num canal, num enorme canal que conectou todas essas pontas, sabe? E é um estudo muito frequente, muito constante do comportamento do indivíduo. Na real, o marketing digital tem um grande objetivo que é divulgar, comunicar, criar redes de relacionamento, criar essa pegada de ligar os pontos, especialmente entre as empresas e os seus públicos, né? É por isso que hoje todo mundo está louco, né? Principalmente depois de umas crises, o que eu mais atendo são clientes falando, meu, sobrevivi à crise. Preciso do marketing digital para vender. E aí vem a telinha azul de novo. Calma aí. Você sabe o que é marketing digital? Vamos estudar tudo isso aqui, né? Cara, a gente já começa pensando que a mídia que o brasileiro mais usa hoje, né? De passar tempo, de estudo, de trabalho, de ferramentas de trabalho, é a internet. O que o marketing digital faz é conectar todos os pontos, né? E conversar com pessoas. A gente sempre precisa dialogar com pessoas. A gente estava conversando aqui no início e falamos aí já sobre o meme de hoje na internet, que foi um meme grande. Um meme grande, que fez a orientação. Adoro dar spoiler, né? O Léo Stronda aí está bombando aí na internet. E, cara, isso pode virar todos esses pontos, todas essas oportunidades que vão surgindo no digital, elas viram oportunidades. Elas podem virar oportunidades para empresas, né? E hoje, o que a gente tem mais visto são os profissionais que têm sacado essas oportunidades. Mas não no sentido comercial. O que a gente tem mais visto no mercado são os fail cases, né? Puts, uma empresa se queimando atrás da outra. O que está mais difícil hoje é que o marketing digital crie frutos bons de cases de sucesso, que a gente está precisando. Está difícil. E eu, quando eu leio, assim, marketing digital, eu penso sempre em alguma coisa online. O marketing digital é sempre online? Não necessariamente, né? Eu acho que, assim, é difícil ter uma verdade, sabe? Porque, para o que é, como é que funciona. Putz, teorias e teorias, elas surgem de todos os lados. O meu objetivo, trabalhando com marketing digital, eu sou formada em relações públicas, né? E o meu objetivo é sempre sair do online, né? Criar um relacionamento que vá muito além do online. Cria experiências reais, sabe? Da gente sentir de alguma forma. Óbvio que o online, para a gente, é o que vai fazer a diferença. Talvez é o pontapé, sabe? Onde começa o relacionamento. E é por isso que o online, ele precisa fazer parte de qualquer estratégia de marketing digital hoje. Eu estava lendo sobre essa parte de offline. Eu estava lendo um site aí, falando sobre isso. E eles falam, eles dão um exemplo da Times Square, por exemplo. Que é uma forma de marketing digital offline ali. Que tem um monte de outdoors. São todos eletrônicos e tal. Eles também dão um exemplo da loja da Apple. Que tem um monte de produto. E fala que se você expor esses produtos, né? Demonstração de produtos numa loja, é uma forma de marketing digital. Você vai numa loja da Apple, você tem milhões de pessoas lá. Mexendo nos aparelhos, no telefone, nos notebooks. Isso também é uma forma de ter o marketing ali digital da sua empresa, né? É, na real, tudo isso aí é aquilo, né? É estudar o comportamento do indivíduo. Putz, óbvio, a gente está falando de uma Apple. Primeiro que já está falando de Times Square. As pessoas já vão para a Times Square sabendo que elas vão ser impactadas. Até por isso, todas as marcas, as empresas querem estar ali. E é uma bica para estar ali, né? No menor outdoorzinho que seja. Eu acho que o real objetivo disso tudo é o comportamento, né? E a marca, óbvio. A gente vai falar da Apple, todo mundo conhece a Apple, todo mundo quer ter... Todo mundo no vírgula, né? Eu estou tentando me desfazer desse mal que é a Apple da minha vida. Mas vou conseguir. Uma hora eu vou conseguir me desfazer. Uma hora. Fala isso. Fala isso. Não seja assim. Estou tentando. O André foi o contrário, né, André? Está na Apple agora, né? É, eu estou, né? Fazer o quê? O marketing dos caras é bom. Fazer o quê? É. O marketing digital dos caras são bons, né? É, exatamente. Você devia estar feliz por isso. Você devia estar feliz. O marketing digital funciona. Me pegou. É verdade. E o que faz o marketing digital, assim? Puxando mais para o nosso lado, sei lá, ter um produto, uma empresa. O que é o leque de coisas que faz o marketing digital? É só 2 mil no Google lá mesmo? Milão. Vou botar milão no Google. Bota milão no Google. Pega 500 que eles já te dão lá, bota mais 500. Para te ajudar na resposta, assim, eu estou vendo um leque de coisas aqui. Tem muita coisa, só que tem algumas coisas mais macros aqui, que é uma... Uma junção de social media marketing, tem e-mail marketing, lead gen. O que é lead gen? Não sei lá. Organic, que é o CEO, SEM. Tem conversão, otimização, analytics, pay-per-click. O que é pay-per-click? PPC. Vocês sabem desses termos aí? PPC. Cara, os termos estão em todos os lugares, né? Eu perdi metade desses termos. Os termos estão em todos os lugares, né? Na verdade, todos esses termos, eles fazem parte de estratégias diferentes de marketing digital, né? Hoje em dia, putz, é de praxe isso. Eu trabalhei com o André durante algum tempo e eu acho que ele já presenciou algumas cenas dessas. De um cliente já chegar com um briefing do tipo, olha só, a minha empresa precisa estar numa determinada rede social. Aí, putz, tá, mas por que que você precisa estar nessa determinada rede social? Por que que você quer estar ali no Google? Faz sentido? O que eu já recebi um monte de solicitação de fazer campanha de links patrocinados, né? Google Ads ou Media Display, Mídia Programática. E o cara não tinha um e-commerce. Então, que tipo de informação ele quer levar, né? Qual que é o resultado que ele quer ter? Então, é por isso que o marketing digital, ele abrange várias estratégias, né? Mídia Marketing, por exemplo, que é acho que 50% responsável pelos termos que você me falou aí agora, é uma das grandes estratégias hoje no marketing digital, né? É porque a gente tá, sei lá, 20... Hoje, eu nem sei quanto tá a estimativa mensal do brasileiro em internet hoje, mas deve ser o quê? Umas 30 horas por mês seguidas, não sei. Por dia, né? A gente vive conectado. É, por dia, por dia. A gente vive conectado, né? Então, todas as empresas querem te impactar, né? Putz, você vai falando... Você entra num e-commerce X, você vê um sapatinho lá e aquela porra daquele sapatinho fica te perseguindo a vida inteira. Não importa em que site você entra. Antes fosse um sapatinho, né? É. Isso não é o destino falando? Eu sempre achei que era o destino. É o universo? Só precisa ser um sinal, só pode ser. Eu vi, olha só, o Facebook tá me falando, eu vi isso, eu quero isso. Pra mim é um sinal. Eu também acho. É o sinal dos deuses. Mas antes fosse o sapatinho que apareceu pra você ali, né, André? É, só sapatos. Cara, isso são erros muito, assim... Quando a gente acha chato, é porque o cara do mídia ali, o mídia... Desculpa, meus amigos mídias aí, mas o mídia errou, sabe? Ele não estudou o seu comportamento direito pra que você realmente não chegasse ao ponto que você não tá procurando aquela porra daquele sapatinho. Você quer outra coisa, entendeu? Tipo, você tá procurando outro tipo de produto. Você tá comprando uma casa naquele determinado período. Então você quer ser impactado por casas que te atendem no produto, no preço e na ocasião. Fazendo isso, o mídia acertou, cara. Conversão pra você. Lead. Gerou um lead. Gerou um formulário de contato. Gerou um relacionamento, sabe? Esse é o objetivo do marketing. E, putz, aí as estratégias dentro disso, elas são imensas, imensas, imensas. Hoje em dia, em links patrocinados, por exemplo, a gente estuda muito os termos de palavras que as pessoas buscam erradas. Então, sei lá, você vai buscar uma casa. Você escreve case, caso, sei lá. Você começa a entrar na mente das pessoas pra ver como é que eu consigo impactar a pessoa que tá procurando uma casa, mas escreve errado, entendeu? Então é muito um estudo comportamental. Eu acho até que eu vou mudar de profissão, pensando em ir pra psicanálise, pra psicologia, sei lá. Você comentou de mídia. Pra mim não ficou muito claro. Mídia seria um cargo ou seria uma outra área ou ela tá dentro de marketing digital? Ela precisa tá dentro, né? Ela normalmente se divide em uma outra área, né? Falando nas agências, empresas, enfim. Porque a carga do mídia, ela acaba sendo muito grande, né? E dentro, vamos chamar dessa área de mídia, existem várias vertentes do mídia. O mídia, ele pode ser um mídia especialista em AdWords, em links patrocinados. Ele pode ser especialista em mídia programática. Ele pode fazer, sei lá, só embald marketing, que é uma estratégia de marketing muito focada no conteúdo. A gente ouve muito falar de marketing de conteúdo hoje. Enfim, o mídia, ele tem diversos papéis, né? E hoje em dia, o mais comum é a gente ver o mídia que rala pra conseguir uma conversão de cliques, uma conversão de vendas, através de links patrocinados, ou os bannerzinhos que vocês sempre veem aí dentro do seu Gmail, dentro do Facebook, dentro de qualquer site que você entre. Eu tenho uma dúvida aqui, na verdade. Quando a gente fala de gerenciamento de crise, por exemplo, vou até citar um exemplo que eu vi esses dias, que eu achei bacana. Eu não sei se vocês viram que rolou, um cara publicou um vídeo falando que tinha larva dentro da catuaba, e aí eles responderam, fizeram uma campanha em cima. Isso pode ser considerado parte do marketing digital também? Esse gerenciamento de crise, quando, sei lá, deu merda, tá todo mundo puto no Facebook, aconteceu alguma coisa, isso faz parte do marketing digital também ou não? Ele precisa fazer, né? Ele precisa estar em duas etapas muito importantes, que é no pré, que é uma equipe de planejamento, o planejamento de marketing digital. A crise, a gente sabe que uma hora ou outra vai chegar. Não importa a marca, não importa a campanha. Ultimamente a gente tem vivido um tempo muito crítico, né? A gente tem muitas micro-revoluções acontecendo ao mesmo momento. E eu falo, cara, a empresa, a agência que não tiver, a equipe do vai dar merda, vai dar merda. Entendeu? Alguém precisa controlar aquilo. E aí no início você faz um planejamento, começa a elencar diversos cenários que podem acontecer uma crise, para quando acontecer essa, você ter uma equipe especializada em fazer um atendimento rápido, em prestar algum esclarecimento, esclarecimento, mas fazer de uma forma digital. Não aquela forma jornalística que a gente fazia antes, mandar uma nota, soltar uma nota na imprensa e acabou. Esse é o tipo de esclarecimento que a empresa dá. O marketing digital, ele veio para horizontalizar a comunicação, né? A empresa vai falar com a Marcela, porque a Marcela existe. Não é somente uma nota que vai impactar a Marcela, é essa conversa que tem que existir. E quando acontece alguma coisa assim, a equipe de social media, por exemplo, sofre, viu? Quantas madrugadas já não passei gerenciando crise em Facebook, Twitter, é complicado. Marcela, você está no meio de programadores, não seja arrogante em falar em madrugadas, hein? Isso daqui é nossa vida, tá? Brincadeira, eu sei que vocês sofrem também, mas... Olha como as nossas vidas se parecem, hein? É que crise para a gente tem toda hora, né? Eu imagino, eu imagino. Mas é complicado, porque eu acho que assim... E aí eu vou jogar o fósforo para vocês acenderem, mas a crise gerada por um desenvolvedor, ela pode ser uma crise que você mesmo está nas suas mãos, ou na mão daquela equipe, se não está no ar, obviamente, ou uma coisa assim, né? Vocês conseguem, de alguma forma, mexer nisso, sem impactar muitas pessoas ao mesmo tempo, quando não está no ar, né? Quando já não está rolando. Agora, a crise, quando ela vem de uma forma inesperada, como essa das larvas, ou como aquele case... Eu não sei se vocês lembram de um case da Itaipava, no Twitter, que era tipo um auto-twitch, um robozinho, um auto-twitch, que você mandava uma hashtag, e uma mulher, segurando um cartazinho, escrevia numa imagem o que você escrevia com a hashtag. Um tweet que você escrevia com a hashtag. Eu lembro. Nossa, né? Eu lembro disso aí, que me gerou muita risada. Eu tenho certeza que alguém falou assim, isso aí vai dar merda, hein? É óbvio, né? É óbvio. É certeza, certeza. O cara estava na reunião, ele falou assim, isso aqui vai dar merda. Ninguém escutou, ele cruzou o braço e falou assim, vou deixar. Eu vou deixar. Deixa rolar. Deixa rolar. E aí começou, porque já era o início de uma conversa, de uma micro-revolução, que era, todo mundo estava falando sobre o machismo, sobre o feminismo, aquela coisa e tal, e já era cerveja, que é um produto que já, né, já rola aquele pensamento de machismo. Enfim, putz, a equipe de social media da Itaipava, que foi uma agência, eu nem sei qual que é a agência que foi, sofreu muito, né, com isso. Mas foi inesperado, foi do nada. Xoxo Media. É difícil, é difícil. É, a Xoxo Media. Isso que você falou é bem verdade, porque, por exemplo, a gente, quando a gente tem um problema, a gente desloca uma equipe técnica, e, sei lá, por mais que alguns usuários estejam putos, o cliente esteja, sei lá, soltando fogo, é diferente, né, cara, porque é diferente você corrigir um software, e você, sei lá, controlar uma multidão de milhares de pessoas enfurecidas, sei lá, clamando por justiça, sei lá, whatever. Você tem que mudar a mentalidade das pessoas, né, cara? É, exatamente, cara. As pessoas lutam de você. É foda. Não, e aí, é tudo uma questão de timing. Tipo, você não tem um timing, você não tem tempo para responder, só que, ao mesmo tempo, você precisa pensar muito na sua resposta, para que a sua resposta não gere uma merda muito maior, entendeu? Então, é complicado. Bom, e a gente está falando aqui num programa para desenvolvedores, né, e a gente tem uma pergunta que é por que eu estou escutando isso, Marcia? Por que eu estou escutando isso? Por que um programador precisa saber? Por que um programador precisa saber? O que é o marketing digital? Como é que a gente se une aí? É, eu, eu, eu sempre defendi muito que a área de, em especial nas agências, né, mas que a área de desenvolvedores e a área de marketing digital estivessem juntas, né, até na estrutura física, sabe, do local de trabalho, assim, porque, cara, a gente pensa que os canais a toda hora mudam, né, putz, sem contar nos algoritmos das redes sociais que a gente vive penando para entender e nunca entende por nenhuma, né. Uma hora o alcance, sei lá, no Facebook é de 3% orgânico, hoje é 0,1%, sei lá, deve estar menos até que isso, da sua própria base, e isso exige muita pesquisa, muito experimento, muita análise e muito entendimento técnico disso, né, e, porra, é a melhor hora do desenvolvedor estar junto desse processo, né, e colocar, e dar insights novos, de repente criar outras estratégias que a gente possa usar para marketing digital, para melhorar a autonomia, né, desses trabalhos, para que a gente não fique tão dependente dos canais que existem hoje, né. Uma coisa que eu sempre bati o pé de desenvolvedor está junto, muito junto do marketing digital, quando a gente chega na parte de relatório. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar final do mês ou começo de mês de alguma empresa que precisa fechar relatório de todos os clientes. Meu, é um... Deus nos acuda muito gigante, assim, tipo, é uma loucura. Especialmente porque a gente não sabe quais são os números certos e errados. No fim é isso, entendeu? Nenhum número bate com nada, né. A gente se sente meio contador que a conta nunca fecha. Porque a gente... Porque tudo muda, cara. Os canais são muito diferentes, né. E os desenvolvedores, eles podem estar muito junto com a gente nesse tipo de estratégia. Faz, acho que uns seis meses, eu junto com um desenvolvedor que eu conheci, a gente começou a criar, a pensar nos relatórios. Porque pensa que para um cliente, a gente pode fazer, sei lá, campanhas de AdWords, campanhas de Facebook Ads, aí a gente tem Analytics, aí a gente tem mídia programática, a gente tem e-mail marketing, tem display, tem um monte de coisa. E isso eu estou falando de cliente grande que tem muita grana envolvida. Cara, como é que eu vou compilar ou analisar todos esses resultados? Só um parêntese. Google AdWords funciona como um leilão. Então, cada palavrinha-chave ali que você coloca, você tem que otimizar diariamente. Porque senão você perde dinheiro ou perde colocação, né. Então, como é que eu vou fazer esse acompanhamento de todas essas coisas em ferramentas diferentes, né. As ferramentas hoje, especialmente as gringas, que são as mais úteis hoje em dia, eu sei que vocês sofrem com ferramentas também brasileiras, elas são muito caras, né. A gente depende de uma flutuação, de uma outra moeda, que, enfim, pesa muito no bolso, ou no nosso, ou no bolso do cliente, né. E aí eu sentei com um programador e falei, cara, vamos mexer, me ajuda a criar uma solução onde eu possa colocar todos os números de todas as ferramentas que eu estou usando numa planilha só. O cara, ele foi lá e mexeu comigo, tipo, numa planilha de Google Drive. Acabou. Ele resolveu o meu problema ali, ele fez, ele pensou num, num, sei lá, ela fez um JavaScript numa planilha lá no Google Drive. Puta, foi linda. É uma planilha que eu babo nela até hoje, sabe. E ela me ajuda, tipo, por semana, ela me melhora, ela me dá cinco horas a mais da minha semana, sabe, só de resultados, só de acompanhamento de resultados. Então, cara, se todo mundo tivesse essa união com o programador, com o desenvolvedor, e não só pra isso, não só pro final, mas na ponta inicial, seria muito mais fácil, sabe, seria muito mais fluido. É, a gente é foda mesmo, a gente é muito bom. Ah, é verdade, muito mesmo. O ego de programador é uma delícia. Eu só tenho uma pergunta pra te fazer, eu preciso saber se é o seu departamento que eu preciso odiar ou não. quem manda eu ficar tagueando a porra do site? Quem manda eu ficar com a porra de uma tag no botão de clique de play? É você que mandou. É o cliente, né? Vou jogar pro cliente agora, já que ele não tá aqui. Tá, ok. Ok. Da próxima vez, a gente traz o cliente também. Marcelo, você deu alguns exemplos do, de uma parte, no final, né, que você sentou com o programador, ele te ajudou a otimizar os resultados, e você tem algum exemplo pra dar? Porque é importante a gente sentar junto o programador e o marketing digital no começo, na fase inicial do projeto, na fase de briefing, por exemplo. Como que a gente entrega um projeto do caralho? Quanta fase? Boa. A pergunta que todo mundo quer saber. Exato, que time que fez isso, velho? Cara, posso dar um, assim, tipo, de cara, é planejamento. Porque não tem coisa que mais vai irritar vocês do que um cara de planejamento, um planner digital, pirar numa puta ação e a gente já chegar pra vocês com a ideia e vocês vão falar, tá bom, como que eu vou fazer isso em um mês? Ou como é que eu vou fazer? Não seria muito mais fácil se a gente estivesse pensando nisso? Até porque você, o programador, ele tem uns, ele tem insights de tecnologia mesmo, né, vamos falar do código, vamos falar de como a gente pode melhorar a experiência de um aplicativo, de um site, de um e-commerce, de qualquer coisa, juntos. É muito mais fácil do que ficar a coxa de retalho. Então aí vai o planejamento, pensa na ideia, vai pra equipe de programação, de desenvolvimento, a ideia vai voltar, porque não é viável, não tem tempo, ou não tem budget pra fazer de uma forma que precise comprar uma outra plataforma, não tem equipe, então isso tudo gera, né? Como eu já dei essas respostas nessa vida, puta merda. Tô te defendendo, né, assim. Cada planejamento que chegar, você fala assim, não, nesse tempo, nem fudendo, pode voltar. Final do ano é clássico isso aí, né? As campanhas de Natal, cara, começa a chegar campanha de Natal, é só choro e desespero. Mais foda. Eu concordo muito com a Marcela nisso, de integração de time, cara, muda tudo, e não só programador marketing digital, mas programador designer, UX, se você conseguir sentar todo mundo, todo mundo, na mesma sala, e não ter aquela rixa, sabe, de departamentos, porque a porra do designer só me fode com esses layouts, meu, planejamento só inventa, tá ligado? A gente consegue fazer uma integração dessa, eu acho que esse é o grande lance de sair um puta produto, né? Todo mundo. E da gente falar de experiência, né? Pra mim, essa é a tacada final, sabe? Tipo, quando a gente fala de experiência, quando a gente, qual que é o objetivo? Quando senta todo mundo ali naquela mesa pra conversar sobre um projeto, sobre um produto, qual que é o nosso objetivo? É convencer alguém de alguma coisa, ponto, sabe? Seja pra venda, seja pra gerar awareness, seja pra, sei lá, qualquer tipo de objetivo. E convencer alguém, ao mesmo tempo que parece muito fácil, é muito difícil, né? Especialmente hoje, porque as pessoas estão muito mais críticas, né? Então, as pessoas hoje, elas não querem se sentir enganadas. Cara, então a gente pensar, a gente precisa começar a pensar num outro tipo de experiência, né? Hoje, por exemplo, a gente tá falando muito de marketing de conteúdo, né? Por que que o marketing, por que que o conteúdo hoje tá muito em voga? Exatamente porque as pessoas estão críticas. Elas não querem ser enganadas, então a gente precisa contar uma história muito boa pra convencer. Só que além da história, além desse conteúdo, a gente precisa gerar uma experiência. E ninguém melhor que vocês pra gerar uma experiência foda, entendeu? Então a gente precisa realmente fazer isso no momento inicial. Ó, gostei da puxada de saco no final, hein? É, né? Depois eu ter começado chamando de TI, né? Depois eu tenho melhorado isso aí. É. O cara ajudou ela lá a fazer o... Fiz um JavaScript na planilha e depois pra... Antes de ir embora, consertou a impressora ainda. Instalou o aplicativo no celular. Bom, e pra gente... O que fez o JavaScript na planilha é que eu fiquei curioso. Quero saber como é que ele fez isso aí. Pô, eu posso compartilhar com você a planilha depois. É verdade. E pra gente finalizar o papo, eu queria fazer um exercício aqui. Na verdade, eu queria uma consultoria de grátis, né? Opa! Essa é a parada. Então vamos dar um exemplo assim, pegar do básico. Então a gente tem uma empresa, um serviço e o que você acha que é o básico que a gente tem que fazer? Então a gente pode pegar... Vamos pegar um exemplo qualquer aí. Sei lá, deve ir na estrada. A gente tem um produto aqui... Um exemplo qualquer. Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui mesmo. A gente tem um site, tem um podcast aí que vem no agregador de feed do pessoal ou pode entrar pelo site, pode entrar pelo SoundCloud. Enfim, o que é o básico assim? Como que a gente tem que começar? Quais são as bases que a gente tem que criar pra ter um bom marketing pra nossa empresa? Mil reais no Google. Cara, primeiro assim, podcast é algo que vem crescendo bem devagarinho no Brasil, né? É uma estratégia que eu já eu já cantei essa bola aí também já faz um tempo e poucas pessoas estão fazendo de uma maneira bem feita, né? Porque é isso que as pessoas estão procurando. É conteúdo. E é o que vocês estão fazendo. Gerar conteúdo. É, puta, o que a gente precisa melhorar pra, como que a gente precisa fazer pra melhorar nosso marketing, né? É traçar o objetivo. Primeiro de tudo, meu, o que que eu faço quando alguém me faz essa pergunta? Vamos sentar, me conta sobre a história da sua vida, a história da sua empresa e quais são os seus objetivos? Onde é que, aquela perguntinha de psicólogo, né? De professor da quinta série. Onde é que você se vê daqui X anos, sabe? Ah não, ah não. É, não, é sério, cara. Isso aí é uma desfalagem. Muito longo, muito longo. Eu vou te falar que ajuda, viu? Eu vou te falar que ajuda. A gente é programador. Longo prazo é semana que vem, Fia. É por isso que vocês precisam me lembrar. A estratégia de longo prazo é isso. Mas é sério, vocês não têm objetivo. É isso, é começar a pensar no objetivo e delimitar público. Pensa pra quem que vocês estão gerando esse tipo de conteúdo. Falando sobre marketing digital agora, vocês estão abrindo um novo leque. Vocês vão começar a impactar a outro tipo de público. Quem sabe incrementar mais conteúdo pra começar a descobrir diferentes nichos de público e com isso aumentar marca, aumentar a exposição, gerar conteúdo e aí, olha só, hein? Vou jogar, deixa. E aí patrocinador vai começar a querer vir e vai se interessar por esse conteúdo que você está gerando porque o mercado dele também depende de conteúdo ou é muito procurado por um determinado nicho que vocês estão começando a discutir. Conversar. Conversar com pessoas que ouvem o podcast de vocês eu acho que também é uma puta sacada. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas esse tipo de feedback ajuda muito a novos insights. Até uma dúvida, vocês já fizeram isso? Vocês já chegaram a fazer esse teste? Olha, não acho desse jeito, não. A gente ouve feedback das pessoas, pedem e pede para as pessoas dar feedback. A gente tem o Disqus, que é uma ferramenta de comentários que tem no site onde a gente vê o feedback das pessoas. Então, é nesse momento. A gente não tem nada que faça a gente conversar diretamente com o nosso público. E é isso que muitas empresas acabam fazendo, porque assim, vocês estão gerando conteúdo para quem? Para pessoas. Só que se vocês não ouvem o que essas pessoas querem ouvir, isso nunca vai acontecer. Esse ciclo ele nunca fecha, entendeu? É um caminho longo, aí vai, me chama depois do podcast que a gente senta para montar o planejamento. Mas uma coisa que a gente faz legal assim, que a gente viu que é onde que está dando mais certo é o Twitter. A gente tem uma conta lá no Twitter, a gente tem uma conta e um monte de rede social, vou falar a verdade, a gente fez aquele basicão assim, criou uma conta em cada rede e tal, mas o que dá mais certo para a gente que ouvir é o Twitter. Apesar que tem bastante gente que adiciona a gente no Facebook, mas acaba adicionando a gente com o profile pessoal, não a fanpage em si, a fanpage não tem muitos likes, o Facebook tem um algoritmo dele lá que você conhece, é meio estranho. Bizarro. É, você tem que, agora para você aparecer muito, você tem que pagar muito para aparecer. O Twitter é uma maneira um pouquinho mais direta que a gente encontrou, então a gente interage bastante por lá. Então, muito... Facebook hoje não é mais rede social, né? É um canal de mídia e ponto. Exatamente. Outra coisa que a gente está fazendo também agora é tentando uma exposição um pouco maior no YouTube, que é um outro canal para tentar trazer um outro público, tentar trazer um público diferente e também conversar com esse pessoal por lá. Legal. Eu acho que você até matou algo que eu queria assim, meio que direcionar. se o Twitter está dando certo e o Facebook não, cara, não precisa desperdiçar esforços em algo que já não está funcionando, entendeu? Mira no Twitter, bola um plano para ele, um plano de conteúdo forte para ele e vai. Entendi. Não fazer só porque todo mundo faz, né? E o seu público meio que não está atendendo muito ali, então não gastar esforços. De jeito nenhum, cara. Você começa, para para pensar, o principal canal que vocês estão gerando conteúdo, que é um podcast. Acabei de falar, sabe? Tipo, podcast é algo que ainda está crescendo muito. Se é algo que está ainda em crescimento, em expansão, a gente já enxerga um público diferente. É um nicho ali, né? Então, será que esse nicho vai realmente ter uma participação muito grande numa plataforma de massa hoje, que é o Facebook? Vamos para o Twitter, que eu acho que é algo bem mais focado em podcast, sabe? não é só colocar dinheiro no Google mesmo? Cara, assim, se você tiver dinheiro para competir ali, é o caminho. É o caminho. Eu fico pensando, assim, que nem o Dev na Estrada, ou, putz, meu, a gente está falando de programador, acho que são, é a geração mais empreendedora do mundo, sabe? essa galera precisa começar ali sozinha, sabe? Porque é muito difícil, e acho que todo mundo sabe, putz, estratégica, é uma parada muito difícil você conseguir fazer o seu business, você, sei lá, você está fazendo um aplicativo, você fazer o seu aplicativo, desenvolver e trabalhar toda essa estratégia de marketing. o que o cara conseguiria fazer ali sentadinho na casa dele, no computadorzinho dele, por conta própria? Tipo, eu vou começar o meu negócio, eu preciso sair do zero, não posso gastar muito, gastar não, porque isso é um investimento de tempo, mas não posso investir muito tempo nisso. O cara, ele faz o quê? Esses negócios de, ah, vou comprar um postzinho no Facebook, tipo, dá resultado? É uma parada que realmente funciona? Ela vai funcionar quando tem alguém interessado. Você precisa gerar identificação. Cara, está sentado ali, não necessariamente um empreendedor, vamos pensar numa figura, eu posso citar nomes, marcas e figuras aqui, não tem problema, fazer um merchan. Não, pode falar, tranquilo. Cara, o Google Glass, o Google Glass hoje em dia é um cara que ele só gera conteúdo e começou no sofá dele gerando conteúdo sobre uma novela, ponto. Ele estava sentado no sofá da casa dele, começou a gerar conteúdo e criou identificação. As pessoas gostam de novela, as pessoas gostam de humor, está difícil achar humor hoje em dia, sem ser naquele período crítico e as pessoas criaram empatia por ele. E ele está no sofá da casa, começou no sofá da casa dele. Puta, outro case que, cara, para mim, ele é muito batido, mas eu gosto muito. Curitiba, a prefeitura da Curitiba ou o cemitério, esqueci o nome do cemitério ainda, é um cemitério que bomba no Facebook. Não esqueci, mano, cemitério? vocês nunca viram? Caramba, cemitério bolado. Cemitério bolado? Não, estou brincando, não sei, não tenho a minha ideia. Cemitério da depressão, né? Você aí achando que o Facebook estava morto, hein? Nossa, cara. Oh my God. É, cara, pena que não é vídeo para botar um pressômetro aqui. Ó, cemitério Jardim da Ressurreição, deem uma olhada no conteúdo dos caras. Ah, eu preciso ver isso agora. Não, é sério, é animal. Ela fica em Teresina no Piauí. Os caras pegaram um assunto que ninguém quer falar, nunca ninguém deu bola e hoje eles têm mais de, sei lá, 60 mil likes no Facebook. Orgânico. O que ele faz? Gerar conteúdo. Caralho, velho. Meu Deus, cara. Que mundo é esse? Mandou eu encerrar o passado, logo eu, o cofiro. Porra, os caras são rápidos, meu. Caralho, velho. Que irado. Pera, eu já vou seguir esse negócio. Muito louco. É bom, né? Hashtag semi. I wish you are here. Ai, meu Deus, os caras estão me dando bem, É um perfeito semi negro, muito louco. É ser apegado, entendeu? As pessoas, elas podem estar ali no sofazinho dela gerando conteúdo, só que elas precisam gerar identificação. Elas precisam, elas precisam criar empatia, sabe? Mas como que é, é esse trabalho, por exemplo, como que você gera empatia, com, falando do nosso mundo, por exemplo, como que você gera empatia, com, sei lá, com o meu software de gestão financeira, por exemplo? Como é que, eu sei que não existe nenhuma fórmula mágica, você não vai chegar assim, gera empatia, fazendo x, y, z, mas, como que funciona essa linha de trabalho? Porque eu fico pensando justamente no que o André tinha falado. Eu tô aqui, ah, eu achei um nicho de mercado, vou imaginar que é o software, de gestão financeira, e o software de gestão financeira, faz coisas muito mais legais, que o software de gestão financeira, do concorrente, não faz. Como que eu crio essa identificação, com as pessoas? Você tem que descobrir, quem são essas pessoas, né? putz, um software de gestão financeira, já é uma coisa chata, né? Ninguém quer fazer financeira, porque tá todo mundo na merda, né? Então, putz, eu não quero olhar pro meu extrato bancário, É a fase das pessoas mais precisam, né? Inclusive. Exato, é isso, é fazer com que elas enxerguem essa outra perspectiva. Cara, que perspectiva, o que você quer saber de um cemitério? O que tem de cool nisso, sabe? Não te interessas, é uma coisa que nunca ninguém quer falar, da morte. Assim como ninguém quer falar do extrato negativo. A pegada, sei lá, de brincar com essa gestão financeira, é justamente pegar um viés que o seu concorrente ainda não pegou. Mira num tipo de público, vai fazendo um teste com ele, por exemplo, vão mirar no público de desenvolvedores que rodam a noite inteira, não tem tempo, e não nunca fizeram o seu financeiro. Que tal a merda? Qual que é a linguagem que esse desenvolvedor usa? Puta, vamos fazer... Eu uso PHP. Ai, cara. Que desculpa. Agora, eu dei a deixa, né? Agora, agora, eu dei a deixa. Deu a deixa. Quem sabe usar isso? Criar essa empatia é falar a mesma língua, né? É se colocar no lugar do outro. Tá, beleza. Eu preciso criar um conteúdo, uma forma de divulgação pra desenvolvedores que estão na merda e que curtem a vida de um modo irônico. Vamos dizer assim. Como é que é o tipo de conteúdo que eu posso criar? Hã? Você pegou isso? Essa ideia pelas piadas que a gente soltou aqui? É isso? Não, imagina. Imagina. Então, é um pouco dessa pegada, eu acho, né? De se colocar no lugar do público que eu quero atingir, sabe? Do público que eu quero gerar empatia. E é assim que você gerar empatia, né? Se colocando nesse lugar. É difícil, né? Não tem uma fórmula mágica. É difícil, é difícil. Eu tô decepcionado. Tô terminando esse cast decepcionado. É. Eu juro que eu ia falar de uma mágica. Juro. Acho que é isso, então. A gente perguntou um monte de coisa. A resposta é depende. Obrigado. A resposta é me liguem. Me liguem. A gente vai deixar o contato da Marcela aqui. O preço é isso por hora, tá? Faz consultoria aí. É, e Marcela paga nóis. Marcela paga nóis. É isso aí, então, pessoal. Obrigado, Marcela. Obrigado, André. Obrigado, Ramon. E é isso aí. Até o próximo casting. Valeu. Valeu. Esse projeto é apoiado pela empresa Contratado.me É uma empresa de recrutamento para devs. Confere lá Contratado.me Também esse projeto é patrocinado pela empresa Alura.com.br Lá tem cursos de programação mobile e muito mais. Entre lá em Alura.com.br Alura.com.br Alura.com.br